Carleano Divulgações É pra balançar Fabrício e seus teclados Aô, potência Eu tô chegando pra cantar Esse forrozão arretado, mulherada Chega mais, eu quero ver seu rebolado Mãozinha na cintura, carinha de safada Balança com Fabrício, vamos que vamos moçada Eu tô chegando pra cantar Esse forrozão arretado, mulherada Chega mais, eu quero ver seu rebolado Mãozinha na cintura, carinha de safada Balança com Fabrício, vamos que vamos moçada Ai, ui, 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 ai, ui, 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 ai, ui, 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 eu quero ver seu rebolado Ai, ui, 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 ai, ui, ui, ai, ui, ui, eu quero ver seu rebolado Eu tô chegando pra cantar esse forrosão arretado Chega mais, chega mais, eu quero ver seu rebolado Mãozinha na cintura, carinha de safada Balança com Fabrício, vamos que vamos moçada Chegando pra cantar esse forrosão arretado Chega mais, eu quero ver seu rebolado Mãozinha na cintura, carinha de safada Balança com Fabrício, vamos que vamos moçada Ai, ui, 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 ai, ui, 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 ai, ui, 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 ai, ui, 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 eu quero ver seu rebolado Pode balançar Eu quero ver seu rebolado 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 Eu quero ver seu rebolado